E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Estamos com o segundo episódio das gameplayzinhas semi-walk-thrug de Salt in Sanctuary E lembrando que eu só estou fazendo esse segundo episódio graças ao feedback que eu obtive no primeiro vídeo Então você que comentou lá naquele vídeo, sinta-se agraciado e recompensado Porque eu olhei o seu comentário e me emocionei E lembrando que esse vídeo também é um oferecimento da Pizzaria Don Capelli Você está procurando uma pizza boa em São Paulo? Don Capelli na veia Pizza salgada, pizza doce, pizza de todo jeito, quente e fria Do dia seguinte, Pizzaria Don Capelli Ali o seu pedido é atendido, tá bom? Então vamos lá, Salt in Sanctuary, continue Eu vou aqui para o Renatofolis, está no level 2 Eu tenho o Culibri, está quase 3 horas de jogo Porém o Renatofolis é aquele personagem ladrão que eu estou fazendo Para o nosso semi-detonado maluco da copa Olha aí, olha o Renatofolis Eu vou tentar passar correndo, ver se tem como fazer Igual no... Eita Igual no Dark Souls Fazer o speedruns Deve dar para fazer, deve dar para fazer Não deve ser tão difícil assim não Eu tenho que voltar até o outro santuário Ele já corre naturalmente Eu não tenho que apertar nenhum botão para ele correr Deixa eu ver onde que é a volta Eu vou voltar para o outro santuário Para que eu possa upar o personagem Eu já estou perto, já cheguei onde tem as carinhas Enforcadas Cheguei no Shivering Shore Vamos ver quais as opções que abriram No nosso candelabro Como que fala? Candelabro? Ou candelabro? Deve ser candelabro Não importa Eu sei que eu tenho 2.591 sais E apertando quadrado o triângulo Eu posso colocar mais ou menos level no personagem Eu vou colocar do nível 3 para o nível 6 Ok, yes Esse é o Renatofolis Quero mandar um grande abraço para o Rob Stoffoles Dark Renegados Claro que esse meu nome de personagem é homenagem a ele Renatofolis Faz tempo que eu uso esse nome já Desde quando eu descobri o Rob Stoffoles Vamos lá então Começar a upação de Char Vocês viram que Eu já upei 3 níveis É isso Estou no nível 6 Aí eu ganhei Um item que se chama Pérola Negra Eu tenho 4 Pérolas Negras para gastar Algumas habilidades As iniciais Você gasta 1 Pérola Negra apenas Para ganhar E tem outras habilidades mais fortes Mais especiais Você usa mais de 1 Pérola Negra 2, 3 e tal Aí eu vou colocar esse Pulte Gasta 1 Pérola Negra Ganhei Eu posso evoluir para as outras Partes da árvore de habilidades Mas eu vou evoluir para Classe 1 Hunter Eu posso empunhar Eu posso empunhar Os Açoites de classe 1 Essa é a habilidade Se eu vier mais para cima Tem a Bolster de Dexterity Ganha 1 ponto de destreza É isso que eu quero Vocês perceberam que abriu 3 bolinhas nesta habilidade Quer dizer que eu posso Colocar mais Pérolas Negras Nessa habilidade Para ganhar mais destreza Só que não Vou mais para frente Para abrir mais possibilidade Na árvore Mais um de destreza Agora acabaram Minhas Pérolas Negras Eu vou continuar evoluindo Até chegar para cá Até chegar nessas áreas Onde tem mais habilidades Que interessam para a nossa classe Tenho duas oferendas Para colocar nesse santuário Tem o Stone Merchant Isso vai liberar O Mercador Já ficou ali paradinho E o Stone Blacksmith Que é a pedrinha do Ferreiro O Ferreiro já veio O André de Astora Careca E o outro é igual É bem parecido A Careca de Chapéu Deixa eu conversar primeiro Com o Mercador Quer to browse my wares Toque Legal Comprar itens Ah, a melhor coisa Ele já vende Red Shard Só custa 500 de dinheiro 500 é muita coisa Eu só tenho 1696 Ó, tem um pote de fogo Pit Fire Flechas Tocha Flint Lock Shot Boat É Dard Olha Flechas de fogo Tem chamas Potinho de sal Ah, ele vende isso Aquele sino de retorno Eu usei numa hora que não era para usar Eu achei que ele era infinito Mas não, ele gosta de regresso Pelo que me parece Posso comprar um Por que não Comprei umzinho E antídoto Posso vender meus itens também Ah, eu vou vender minha armadura Eu tenho duas da mesma armadura Custa 50 cada parte da armadura Do Rogue Armas não tem nada para vender Então Esse é o mercador Onde dá para vender as coisas Principalmente Comprar consumíveis E o Ferreiro Quem é você, Ferreiro? Boa Que armas que ele vende? Ele vende arma que eu já estou usando Arming Sword Varanjan Spata Ursman Axe Machadinha Estou curioso Eu vou usar machado Lança de soldado Tem Um arquinho E o outro é o Platon Crossbow Olha o Hatter Shield Nossa Tem o Teotish Shield E o Hatter Shield Eu vou comprar o Hatter Shield Será que dá para eu colocar no personagem? Tem como dar upgrade nas armas também Deixa eu ver se eu consigo dar upgrade na minha adaguinha Não Eu preciso de Lock of Rain Não tenho nenhum Lock of Rain Vamos deixar quieto A arma vai ficar desse jeito O que eu peguei mesmo? Peguei um escudo Tem como colocar? Ah, eu coloquei Não? Ué O Dentarge Ah Essas são as armas primárias E aqui é o segundo set Seria isso Eu mudo o loadout Ah Entendi Primeiro loadout É esse E o segundo loadout É esse do lado Então eu posso até colocar outra arma desse outro lado Para mudar tudo Aí muda tudo de uma vez Só que eu não tenho dinheiro para comprar outra arma Deixa eu ver se eu tenho Só para testar Isso aqui custa 500 Essa espada Vou comprar essa arma em Sword Aí eu faço dois loadouts Olha o primeiro É com o escudinho mais leve E o segundo é com o arma em Sword Mais O escudo mais pesado E eu usei o negócio sem querer Pegaram aí a malícia Assim que funciona o loadout Estou aprendendo junto Será que essa espada vai ser boa Tem que ver a escala dela A escala no quesito destreza É B Tá bom A escala em força é E A escala em destreza é B Enquanto a daguinha É só tem a escala em destreza e é S Bem louco Vamos passar por aqui correndo Vou pelo menos tentar chegar até o próximo boss Olha A espada é bem melhor do que a daguinha Ela tem o primeiro movimento um pouco mais lento Mas suga muito mais Violência E olha o escudo Gostei de ver Gostei de ver O que tem pra cá ainda está fechado Até já sei onde eu tenho que ir Por essas estantes E o caminho está próximo de onde eu estava Olha lá naquele chefe Olha o itemzinho ficou aqui até agora Scoobatwing Vou tacar bomba neles Eu vou descansar nesse santuário de novo Qualquer coisa eu já broto daqui Se eu morrer Olha a tocha como é que funciona Eu deixei pra baixo apertado Ela Acendeu-se O que tem pra cá nada Já vi O que me resta é continuar descendo Olha aquele itemzinho Journey Bottle Aqui eu já não sei muito o que eu estou fazendo não Corta a caminha Mande O que será que é Mande Deve ser um Encantamento Exato Rezador nível 1 Eu tenho que ter pra Equipar esse Mande Coisa de mago Ou de clérigo Olha com a chave da fortaleza Eu abri aqui Aquela que eu ganhei matando Aquele cavaleiro Primeiro boss E mais NPC Olá Cara bonito Parece ser o maguinho O grande abro maguinho Greetings traveler Yes Resgatando uma princesa Hum Sim, quero saber qual é a quest dele Excelente Invadir o castelo do leste Derrotar os guardas E caçar o dragão Tudo isso Sério isso? Mas isso é pra eu fazer Ou o que? Black Pearl Mais uma Black Pearl Vamos pra cá Ainda não vi não Deixa eu ver Mais uma dica Dropdown Pitchfork Pitchfork É um É um tridente Porta secreta Cadê a porta secreta Tava escrita de porta secreta Tem algum jeito de eu vir aqui pra baixo Tem algum jeito Só não sei como Descobrimos Descobrimos O que será que tem aqui? Eu não faço ideia Só uma porta fechada Que mistério Pelo menos eu descobri a porta secreta Me ajudaram Andando Com cautela Luz iluminando Ó o quarta caminha Que vai dar lá embaixo Agora sim Tá ficando bom De transitar por aqui Mais esqueminha de sal A lança de soldado Tinha ali em cima também E tem um novo inimigo Olha isso Vou mudar o loadout Deixa eu ir pra frente Se não Tomar na rabicó Até que ele não foi tão difícil assim Stoney G Mais uma oferenda Lembra que eu tinha falado dessa porta? Quer abrir pelo outro lado? Chegamos É ela mesmo Isso me lembra Que é melhor Se eu morrer Voltar desse santuário Mais um nível Olha Chegamos no level 7 Estamos evoluindo Pra onde que eu vou Classe 2 Pode empunhar Adagas da classe Adagas da classe 2 Qual que é melhor? Esse fortified strength Não Não quero força Quero esse aqui Tá aberto Se eu pegar uma adaga classe 2 Já tô apto a usar aquilo ali Já tô apto Pela minha habilidade Agora eu tô ligado que eu tô no caminho de um chefão Esse chefão É incrível Incrivelmente louco Incrivelmente louco Journey bottle Vou tirar esses itens que Eu não vou usar na batalha Vila do sorriso Aqui começa a trollagem Tão vendo aqui no chão Tem uma espécie de Cordinha Fazendo aquelas armadilhas de floresta Lá em cima vocês já estão vendo Um tronco Ele consome mais da metade da sua estamina Quando pega Mas não tira HP Ainda bem Mudar o loadout Ó o cavaleiro aí Dá parry nele Ai Ai Deixa eu fugir dele Deixa eu me recuperar Tem um outro bicho atrás dele também Passar pro outro lado Aí já fiquei livre Agora posso ficar trailando Barreamento Vem cavaleiro Tá de zoeira comigo Vou tacar o bomba nele A outra opção É a outra opção que eu tenho Não posso ver do outro lado Do portal Toma aí pra ficar esperto Ai Poxa vida Poxa vida Tá aqui do lado errado Parry Mais um Mais um Não morre não Finalizar Deu pra finalizar Uh É a dificuldade de um chefe Praticamente Sininho de retorno Aquele ali é só no parry Se for Tentar na raça Deve dar muito certo Não Potinho de sal Lock of hair Vai servir pra Upar minhas armas O outro ali Tá chamando pra abrir Rancou a cabeça Do senhorzinho Eu vou me recuperar mais Vou dar uma passagemzinha aqui Ah armadilha Não acredito Aquilo foi uma armadilha pra mim Vinemesh Pautarion Madag igual a minha Mais armadilha Eu nem vou ali pra direita Que eu sei que O bicho pega ali Blacksmith ahead Ah achei outro santuário Sério Que bom Tava me desesperando já Tem que dar mais um level up Level 8 Tá indo bem o joguinho Tão curtindo pessoal Deixa já nos comentários Se estão achando desse jogo O desafio A jogabilidade Vou colocar mais destreza Seguindo por essa linha Até chegar no classe 3 assassino Pelo menos Só que eu tenho a certeza Que eu quero chegar Por aqui eu vou abrindo Mais destreza ainda Make offering Stone gate O item que eu preciso pra upar armas Eu tenho Qual que eu upo A daga ou a espada A daga Que tem a escala S em destreza Só de 1 Block of hair Eu tenho 3 E 250 de sal Não tenho 250 de sal Vou ter que dar uma Quebrada Vou ter que dar uma quebrada No potinho de sal Que eu tenho Tenho 2 Agora dá De 6.2 Vai pra 10.5 O ataque Tá certo Midship Bendique 1 Chique Beleza Precisa de quanto pra upar Mais uma vez Precisa de 2 E 500 de sal Eu não tenho 500 de sal Tem mais alguma coisa Que eu possa Quebrar Tem isso Quanto que deu Ih Só 250 Não adiantou nada E essa Esse outro é quem Ah Esse é o que dá pra fazer Viagem Entre fogueiras Olha Que beleza Posso ir pra Shivering Shore E essa é a Vila dos Smiles Sorrisos E dá pra comprar Também com ele Colin Horn Posso viajar Pra qualquer Santuário Que eu queira A hora que eu quiser Bom Vou comprar um Quem sabe Eu preciso Bom Já tô recuperado Pena que eu não tenho Nenhuma Birimbinha Pra atacar Nas pessoas Vida no chão Eu vou Vindo pra cima Olha o que sugou Isso aí Blade Rache Rib Tem mais uma armadilha Aqui Eu posso Eu posso Simplesmente Pular A cordinha Ou me Defender Luteando Luteando Já teve um Um mobzinho Que ele foi lá pra trás E desativou Essa armadilha Sub-lanchada Traz Suelo O outro Tá me acertando Do lado de longe Linda e bela Linda e bela Linda e bela Cavaleiro grande Ali embaixo Deixa ele lá Mais Stone Guide Armadilha Não vou Cair nessa Armadilha Eu nem sei O que ela faz E mais um Boss The Queen Of Smiles Eu crio Um esqueminha Desse chefe Que é só Ficar defendendo Praticamente Só não lembro O restante Da minha Estratégia Sei que tem Uma hora Que ela vem Pra cima Violentona Violentona Até agora Ela não veio Tem que ficar longe Isso Ai Tem que recuperar Tá doido Vou esperar Ela vem Violentona Mesmo Vê se qual outra Qual outro Loadout Me deu melhor Nessa luta Blessed page Vou deixar Usando as Head Shards Cuidado Cuidado Essa adaguinha Não adianta nada Adaga É um jogo de xadrez Ola Ola Eu sempre tenho que ficar no meio da área Nessa fogueira Suga nada, atalho Chegamos na metade do HP Ficou doidona Olha isso Esse boneco Sai de perto Mais uma head shard Matamos Mais um chefão de Satisituari Renatófolis Mais uma 2.510 De dinheiro Tá ótimo O que temos pra frente Acender a lanterna Senão eu não consegui enxergar nada Tomara que tenha outro santuário Tem que ter outro santuário O de ouro no chão Um baú com a caveirinha desenhada Iron pot E toda a armadura de cozinheiro De chefe Eu vou pra baixo ou pra cima Por favor Por favor É a parte de fora Tem um santuário Por favor Exato Cheguei no santuário Armadura do ferreiro Bom pessoal Então é isso Vou dar mais uma opada Até o nível 11 Aí no começo do próximo episódio Eu já começo Eu coloco mais pontos de destreza Eu acho Então Se você quer que a série continue Tá gostando mesmo Tá curtindo o jogo Deixe o seu comentário aí A sua opinião Deixe o seu joinha Deixe o seu favorito E se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Ok Muito obrigado a todos Que assistiram mais uma vez Forte abraço a todos Falou Renatófolis indo embora E tchau